O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada Com sacrifício eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis e um pegueito quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais vivendo Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes, não deixei nada a faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes Que às custas de uma enxada conseguiram ser doforo Hoje sou velho, meus cabelos branquearam O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais Uso bengala, sempre dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo, eu fiquei muito doente Hoje eu vivo num vazio E só um filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho, muito honesto Vive apenas do trabalho Vive apenas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai Belo dia, me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar Um dia, alegria Eu chorei, olhei pro céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a este velho Eu parou Bom dia, Brasil Pode continuar nesse som que eu acho bonito Estamos no ar Muito obrigado pela sua audiência Que Deus possa te abençoar Rico e abundantemente Que Deus te proteja Obrigado por entrar na sua casa Obrigado por entrar na sua casa Que a paz esteja na sua casa Que a paz esteja na sua casa E obrigado por você também Entrar na minha casa Seja bem-vindo Seja bem-vinda A minha casa Que Deus te abençoe Rico e abundantemente E eu quero começar E eu quero começar este programa de hoje Como faço em todos os programas Deixando pra você Aquela mensagem A mensagem de hoje pra você É aquela que nos leva a lembrar Da palavra de Deus Por isso tenho aqui em minhas mãos A palavra de Deus Tem uma passagem que eu gosto muito O salmista diz assim Senhor Vós me conheceis Vós sabeis tudo de mim Quando eu me sento E quando eu me levanto De longe Penetrais os meus pensamentos Quando eu ando Quando eu repouso Vós me vedes Vós observais todos os meus passos Vós me cercais por trás E pela frente E estendeis a mão sobre mim Que bonito É verdade O Senhor nos conhece O Senhor conhece você Desde quando você se deita Até quando você se levanta Por isso eu digo sempre Que são pras pessoas mais fortes Que Deus concede mais desafios Coragem meu irmão Espera no Senhor E tenha coragem Que a paz do Senhor Entre na sua casa E na sua vida agora Neste exato momento E eu te convido Neste momento A refletir comigo A rezar comigo Curve a tua cabeça Coloque a mão no seu coração Feche os teus olhos E faça um profundo silêncio Aonde quer que você esteja agora Pois é Você que está aí Do outro lado Me assistindo Me escutando agora Faça isso Lembre-se Que sem Jesus Nós não somos Nada Quais são as suas dificuldades Quais são os seus sofrimentos Quais são as suas necessidades Quais são os seus problemas Por que que você está aí triste Quais são os seus sofrimentos Diga pra Jesus Cristo Tudo isso agora Seja o que for Diga pra Jesus Cristo Que você necessita dele Diga pra Jesus Cristo Que você acredita Que ele está aí Do seu lado Te escutando agora Hoje Amanhã E sempre Faça isso Porque todos os dias Nós ouvimos falar muito Dessa tal felicidade Você quer ser feliz? Eu também quero ser feliz Quem é que não quer ser feliz? Todos nós Todos nós queremos ser felizes Todos nós queremos ser alegres Aliás Virou quase que uma cobrança Uma obrigação Essa obrigação Essa cobrança Eu quero ser feliz Eu preciso ser feliz Mas ninguém Mas ninguém dá a receita Da felicidade Não é mesmo? Pois Jesus irá te dar a receita Da felicidade Mas padre Alessandro Qual é a receita? Ah Eu já te disse várias vezes E eu repito A receita para a felicidade É bem simples É seguir os ensinamentos E as vontades De Jesus Cristo Eis aí É deixar Deus Ser Deus Na sua vida E na sua história É permitir que ele faça Da sua vida O que ele quer Não o que você deseja Não o que você quer Deixa o padre rezar por você Porque o programa de hoje Está sensacional Estamos recebendo hoje aqui Um amigo Um irmão Um artista Um cantor Uma pessoa muito especial Que é o Paulo Leite Ele está aqui também Concentrado Compenetrado Então eu quero rezar por ele E rezar por você Que está agora em casa Neste exato momento Na frente da televisão Nos assistindo E eu tenho certeza Que o dia de hoje Será um dia de muitas bênçãos Na minha Na vida do Paulo E na sua vida também Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor nosso Deus Maravilhoso e eterno Pai Neste dia de hoje Jesus Eu quero te entregar Nas tuas mãos Este teu filho E esta tua filha Que me assiste agora Desça sobre a vida Desça sobre a vida de cada um deles Senhor A tua graça A tua bênção O teu milagre E a tua libertação Que este dia de hoje Seja um dia repleto De graças e bênçãos Na vida deste teu filho E desta tua filha Que me assiste agora Que a casa deles Seja neste exato momento Repleta De bênçãos Do céu Desça sobre você Sobre a sua família Sobre os seus sonhos E sobre os seus projetos Sobre a tua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Hoje estou velho Meus cabelos branquearam O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Usa o bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até de mar Muito bem Paulo Leite Bom dia pra você Bom dia, Padre Deus abençoe Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus Tudo em paz Bom dia A todos vocês Que estão aqui nos assistindo Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado, Padre Quando você faz televisão Com quem entende É outros 500, né? Ele me cumprimentou E já cumprimentou Quem está em casa Quem é profissional É outros 500 Paulo, seja muito bem-vindo A minha casa É um prazer imenso Recebê-lo aqui Nesta sala Esse aqui é um dos meus Cantinhos favoritos Porque aqui eu chamo O cantinho da música Onde eu tenho aí Os meus CDs DVDs Aí quando eu estou com depressão Eu sento aqui Pego um desses violão aí Começo a tocar Cantar Rezar Olhar pra Nossa Senhora Olhar pra Jesus Cristo Aqui na cruz Mas Tem um cantinho Muito especial Que eu também gosto Que é esse cantinho Aqui de Nossa Senhora Esse é o cantinho Que tem a Nossa Senhora De Rosa Mística Do qual eu sou muito devoto Então toda vez que eu chego Em casa Eu fiz questão De colocá-la aqui Bem na entrada Porque na entrada da casa E na saída da casa Obrigatoriamente Eu tenho que olhar pra ela E dizer Bença mãe E ela disse pra mim Deus te abençoe meu filho E aí assim Eu estou prontinho Pra poder pegar a estrada Seja bem-vindo Quero que você se sinta Muito à vontade Aqui hoje Muito obrigado A nossa intenção Não é fazer nenhum podcast Nem entrevista Nem colocar você na parede Nem fazer perguntas absurdas Mas é curtir O momento musical com você Que bacana Eu tive o privilégio De conhecer o Paulo Leite No nosso programa Na Rede Vida Aliás eu já tinha visto Alguns vídeos dele Que está um sucesso Aí no Youtube São milhões e milhões De visualizações Alguém me mostrou um dia Um vídeo do Paulo Leite Diz Padre Olha este homem Eu assisti E eu falei É o Sérgio Reis? Não, não Não é o Sérgio Reis Ele canta exatamente Igual o Sérgio Reis Não é o cover Do Sérgio Reis Até porque ele tem Personalidade E ele é um cantor Um cantor nato Sempre curtiu Sempre gostou Da música sertaneja E de repente Ele foi descoberto Assim pela mídia E graças a Deus Que a mídia descobriu Esta raridade Porque hoje é difícil Achar primeiro Uma pessoa super bacana Obrigado Uma pessoa sensacional Um ser humano incrível E um profissional Um artista E um cantor De primeiríssima qualidade Tivemos já Outras ocasiões juntos E eu não poderia deixar De convidá-lo Para estar aqui na minha casa Para poder fazer Este programa especial Para você Que está nos assistindo De todo o Brasil Então eu vou aproveitar Primeiro seja bem-vindo Deus abençoe você Amém, obrigado E sem muita conversa Queremos escutar você Queremos ouvir você cantar Qual que é a primeira de hoje? Já vamos começar Olha que bonito Vamos descobrir, olha Olha, está vendo? Aqui está a galera também Gente, olha os músicos aqui Hoje nós temos a presença Do maestro Saulo Que é o nosso maestro e produtor A presença do Kevin Que está ali dormindo Kevin acordou agora Está meio dormindo ainda Felipe viola Porque não tem como Fazer um programa Com o Paulo Leite Sem uma moda de viola E o irmão Denis Tocando ali o teclado E começando já Esse dia assim Bonito, ensolarado Com esta canção Que eu gosto muito Que eu vou fazer A questão de ficar sentado aqui Curtindo Estou em casa Eu fico do jeito que eu quiser Com a roupa que eu quiser Sentado do jeito que eu quiser E eu faço o que eu quiser Quero ver alguém mandar Aqui na minha casa Quem manda sou eu Será que descobriram Eu venho vindo de uma querência distante Só um boiadeiro errante Que nascer naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Eu vou cortando estrada Chora, Viola Esse é o Felipe Viola Agradecendo a presença também do nosso baterista O Tiago Gomes Que está aqui ajudando na produção Toque o berrante Com capricho José Vicente Mostre para esta gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue, companheiro Chame o cachorro, o campeiro Que esta reis é perigosa Olhe na janela O eu, eu, eu Que linda donzela Ele, pois a linda Olhe na janela Vai lá Felipe Viola Quem está acordando agora Está na hora de ligar aqui com o padre Alessandro Campos Na casa do padre Para você curtir esse somzão E esse programaço Que nem começou Ou já está batendo na audiência Pelo amor de Deus As concorrentes vão mandar me matar Não vai ter jeito É a única solução Sou boiadeiro Minha gente O que que há? Deixe meu gado passar Tô cumprindo com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em minha Ela é culpada Ela é culpada O eu, eu, eu Deu viver nas estradas Eu vou Ela é culpada O eu, eu, eu Deu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá Lácio Mestiço, salve ele das piranhas Tire o gado da campanha pra viagem continuar Com destino a Goiás, ao eu eu elevoi Deixei-me na Gerais, elevoi Com destino a Goiás, ao meu ego Deixei-me nas gerais O ego Sensacional! Paulo, parabéns! Obrigado pelo carinho, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado. Paulo, você mora aqui em São Paulo, não é? Você mora em Pirituba? Moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, no bairro de Pirituba. Pirituba. Você é paulista? Você nasceu aqui em São Paulo? Sou, nasci em São Paulo. Paulista, nasceu na capital? Isso. E me diga uma coisa, é você... De onde veio esse sotaque? Exato, porque parece que veio de Minas Gerais, não tem nada a ver com paulista. Sua família é mineira? Não, a minha mãe, minha mãe é do interior do estado de São Paulo, de uma cidade chamada Andradina. Ah, e o pessoal lá fala meio arrastadinho também, assim. Não, né? Também fala, mas o meu pai, ele era de Zé Bonifácio. Zé Bonifácio. Nós fizemos show lá em Zé Bonifácio. Acho que um dos primeiros shows que nós fizemos, bem no comecinho da minha carreira, foi lá em Zé Bonifácio. Eu costumo dizer que eu acho que, na verdade, foi... Eu acho que foi isso mesmo, de criação, assim. Como eu comecei a cantar muito menino e vivia realmente no interior fazendo shows, eu acho que peguei o sotaque. Uma das coisas que me chamam muito a atenção em você é porque você gosta muito de música raiz, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou apaixonado pela música raiz. E a primeira vez que a gente se encontrou, nós tivemos esse encontro especial na casa de uns amigos do Paraná, inclusive. E eu quis morrer. Falei, meu, como é que esse cara conhece esse repertório todo, né? Eu cheguei até a comentar depois com o Felipe, com o Maestro. Falei, nossa, achei o meu parceiro. Quando eu quiser fazer moda de viola, eu vou chamar o Paulo Leite. Porque, por exemplo, essa música que você acabou de cantar e tantas outras que você vai cantar ainda hoje, são músicas que retratam, principalmente num domingo de manhã, nos lembram exatamente daquela nostalgia. Lembra do avô, da avó, em casa, a gente acordava de manhã, ligava o rádio, Zé Bétio. E daquela época, alguns anos atrás, tocava-se uma boa moda sertaneja nos rádios. Hoje, quase não se toca uma música caipira, uma música raiz. E é por isso que você faz tanto sucesso. Porque é onde você vai, você vai lá no fundo do baú, puxa aquela música boa, de qualidade, e canta de uma forma, com uma maestria. E é por isso que eu vou pedir pra você cantar mais uma. Bom, eu quero aproveitar o máximo possível, porque o nosso tempo é até um pouco curto, daqui a pouco já é hora do almoço, e a gente tem mais compromisso também. Então, temos que aproveitar o máximo da sua presença aqui pra você cantar. Eu adoro ver você cantar. Muito obrigado, padre. Gosto da sua voz. Obrigado. Eu e o Brasil inteiro, não é à toa que você tá um sucesso aí. É gostoso, você canta com sentimento, você canta com emoção, e além do mais, você é afinado. Muito mais afinado que eu, inclusive. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, e esse programa na minha casa, pra mim, tá sendo uma das coisas mais gostosas que eu estou realizando na minha vida profissional, porque eu tenho trazido aqui na minha casa pessoas que eu sou fã. Muito obrigado. E só mesmo, só pessoas que eu sou fã. Até porque a gente não abre a casa da gente pra qualquer um, né? Sim. Um dia eu quero fazer um churrasco e trazer uma meia dúzia de velho aqui, do Brasil inteiro, mas eu vou escolher. Então, eu tenho aberto a porta da minha casa pra trazer os artistas que eu sou fã, e que eu tenho vontade de curtir. Então, na verdade, esse programa é um programa pra poder, em outras palavras, satisfazer um pouco do meu ego também. Porque, poxa, eu tenho que aproveitar essa oportunidade e fazer esse artista que eu sou fã, pra cantar na minha casa e pra mim. E pro Brasil, né? Muito obrigado. Hoje nós temos aí milhões de pessoas nos assistindo. Então, eu vou aproveitar ao máximo. Pelo menos umas quatro, cinco músicas que você tem que cantar hoje. Vamos cantar. Você que cantou, a primeira foi o Mago do Boiadeiro? Boiadeiro Errante. Não, Boiadeiro Errante. E eu quero te fazer alguns pedidos. Esquece o repertório que você mandou pra ele. Quero que você cante pra mim o Franguinho na Panela, que eu já vi você cantando, que é muito bom. Queria que você cantasse depois a Sementinha. Nossa, linda. Caboclo na Cidade. E as outras duas ou três, aí você pode escolher. Tá bom. Mas essa é por minha conta. Vai lá, canta pra nós Franguinho na Panela. Capricha. Aliás, o meu Franguinho tá na Panela já. Essa música é um clássico, né? Nossa. O recanto onde moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da catéla. E lá vou eu pro trabalho tendo Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um ponto mortadela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem Franguinho na Panela. Ei, Franguinho na Panela! Tô começando com o meu suquinho de laranja. Daqui a pouco vem o Franguinho na Panela. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de cela. Pro leitinho das crianças e a vaquinha cinderela. Galinhada no terreiro, papagaio, tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Se na roça a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem Franguinho na Panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego uns bicos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo o meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema vem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na guela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem Franguinho na Panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu falo é pra ela. Não vestimos nã nem ninho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida, que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho, pra mulher e os filhinhos, o Franguinho na Panela. Muito bem, essa é boa. Eu, antes do Franguinho, aproveitei pra tomar um cafezinho ali, porque daqui a pouco o Franguinho já está na panela, vai sair da panela. A sementinha, eu escutei essa música na voz do Lio e Léo, ao vivo, nunca mais me esqueci, num teatro em Mauá. Teve uma apresentação, era Lio e Léo, as irmãs Galvão, na época, Zico e Zeca. Meu Deus do céu, você não tem noção que coisa maravilhosa era escutar Lio e Léo e Zico e Zeca juntos. E Lio e Léo tive o privilégio de assistir o Zico e Zeca, ou, perdão, o Lio e Léo, inclusive o Léo, tive o privilégio de ser amigo do Léo. Que legal. E o Lio e Léo costumam dizer que, do jeito que eles cantavam, daria pra fazer um disco no mesmo momento, porque a voz era perfeita, né? É, muito perfeita, né? Muito idêntica, é uma coisa impressionante. E a voz do interior, né? Uma voz dolente, né? É, e aquela voz aguda, né? A segunda voz bem feita, enfim. Paulo, antes de nós cantarmos, você cantar a sementinha, você hoje, como profissional, você é advogado, não é isso? Eu sou advogado. Você trabalha na área como advogado? Agora não mais. Não mais. Agora não mais. Começou a ganhar muito dinheiro com a música e aposentou direito. Não, na verdade, eu... Essa pandemia, pra mim, eu imaginava que seria pra toda a humanidade. Infelizmente, não foi, né? Eu achei que essa pandemia, essa tristeza que aconteceu, ela traria reflexão, traria entendimento, traria mudança, né? Pra mim, trouxe. Eu fui atrás daquilo que eu amava. Que legal. Infelizmente, como eu disse, eu fiquei 25 anos longe da música. E como o senhor disse, passa muito rápido e a gente não percebe. E agora você está curtindo esse momento com o músico? Agora eu me dei de presente. Eu falei, agora pra frente é... Agora é pra mim. E Deus tem abençoado muito. Eu acho que ele falou, agora eu te abençoo, porque... Que bom. Tá fazendo aquilo que eu te dei de presente, né? Sabe que uma das coisas que eu sempre comento com as pessoas em casa é sobre a realização pessoal. Isso é fundamental. É preciso que você seja um homem e uma mulher realizado. É preciso que você seja um homem e uma mulher realizada. A realização é um dos maiores presentes que um ser humano pode dar pra si mesmo. É. E ser um homem realizado, ser uma mulher realizada, depende de você mesmo. Depende de nós, né? Então, assim, a gente precisa fazer algumas mudanças, às vezes até radicais, na nossa vida. Foi o que eu fiz. Nos nossos comportamentos, na nossa maneira de pensar, de ser, de agir e começar a viver essa experiência de ser um homem realizado. E aquilo que te realiza, às vezes, é uma coisa tão simples. É. Você imagina que... Você como um bom advogado, como trabalhou tantos anos aí na área do direito, certamente conseguiu fazer a sua vida, ter suas coisas, mas você não era totalmente realizado. Faltava alguma coisa. Faltava tudo. E quando... Aí faltava tudo, nem faltava alguma coisa. Quer dizer, de repente você para e diz, não, chega. Agora eu quero trabalhar, quero fazer um trabalho que me realiza. Verdade. E é isso que você precisa fazer, meu irmão. Você precisa dar um basta na sua vida e fazer como o Paulo Leite. Fazer aquilo que faz você feliz e não fazer aquilo que faz o outro feliz. Muitas vezes a gente vive em função do outro. Sim, da família. De família, de amigos, de conhecidos, de filhos. Ixi. Eu sempre... Quando eu quis ser padre, eu não perguntei para minha mãe, para minha avó, para minha família, o que eles achavam. Simplesmente eu falei, eu quero ser e acabou. Se eles concordavam ou não, isso era um problema deles. O importante era eu ser feliz. Por isso que hoje eu sou um homem, um padre totalmente feliz e realizado. E é isso que você precisa fazer na sua vida. Ser um homem e uma mulher feliz. Realizado e realizada independente do que você faça e do que os outros pensam. Perfeito. O importante é o que Deus sabe a seu respeito, não o que as pessoas pensam. Perfeito, padre. A sementinha. Cantava com meu pai essa música. Ah, é? Seu pai era cantor também? Cantava, também gostava? Meu pai gostava, cantava em casa. Profissionalmente, não? Não, nunca foi profissional, mas eu até costumo dizer que engraçado isso, né? Eu tenho um amigo que brinca comigo, que era meu amigo de infância. Ele fala que aquele filme Os Filhos de Francisco, a única diferença que tem ali é... São personagens. É os personagens, porque meu pai fazia exatamente igual. Eles chamavam eu para brincar, meu pai falava, não, o Paulo está ensaiando agora. Paulo, fique em pé. Ninguém canta sentado, você tem que se apresentar em pé. Que expande o peito, meu pai falava. Abre os peitos. Abre o peito. Gemada. Que legal. Igualzinho, só não tomava o ovo aberto, tomava copo de gemada, que ele falava que era para fazer bem para o peito. Que legal, que bacana. Só mudou o personagem, era o filho do João. Mas ele chegou a ver você cantar depois? Muito, meu pai viajou. Meu pai viajou 20 e poucos anos, foi meu grande... Com quantos anos seu pai faleceu? Meu pai foi meu grande amigo. Amigo, que legal. Ele faleceu faz, desculpa, oito anos. Não, fica tranquilo. Oito anos? É. Ah, então é recente? É, recente. Recente. Com quantos anos ele tinha? Oitenta, hein? 77 anos. Morreu lúcido? Te viu cantar? Lúcido, sim. Viajamos, viu eu em estúdio. Ai, que bom. Viajava dirigindo, meu pai... Então ele teve esse privilégio de ver você cantar, estar no estúdio e tal. Você sabe quando eu comecei a cantar, que estranho isso, meu pai era militar e tinha aquelas festas, né, do batalhão e todas as festas que a gente ia, as crianças ficavam brincando, iam jogar bola, ia tomar sorvete, ia fazer qualquer coisa, meu pai levava um violão no carro e eu não queria cantar, queria brincar e eu tinha vergonha. Aí eu me escondia a festa inteira, não brincava, olha, não brincava a festa inteira, meu pai ficava me caçando na festa, eu tava escondido em algum lugar. Meu pai me pegava Paulo José, que era o meu nome de batismo, Paulo José, vamos cantar. Aí me levava no meio daquele monte de gente, eu tinha 7 anos, aí botava eu cantando, morria de vergonha, aí quando tinha outra festa era a mesma coisa, aí com o tempo fui pegando gosto, né? Tem alguma música, assim, que você lembra, que você cantava dessa fase, dessa infância, alguma específica, assim, que sempre que você ia cantar, tinha que cantar ela? Tem alguma? Ah, Sementinha era uma música que meu pai cantava muito. Seu pai fazia a primeira ou a segunda? Na época, meu pai fazia a segunda pra mim, é. E fazia direitinho, cantava bem? Fazia direito, meu pai gostava muito de Zic e Zeca, gostava muito... Nossa, sou apaixonado. Ele gostava muito de, tinha um carreiro pardinho, pardinho e pardal. Então vamos fazer o seguinte, já que seu pai não está aqui agora, quer dizer, ele está, não está pessoalmente, mas certamente a presença dele se faz aqui, então eu vou fazer a voz do seu pai pra você, uma sementinha. Combinado? Combinado. Vamos lá, qual o nome dele? João. Seu João, essa é pro senhor, hein, capricha. Vai lá, Felipe, viola é... Aí sim, viola. Começar o domingo assim não tem pra ninguém, não. Vai lá. Lá na casa da fazenda onde eu vivia, numa manhã de garoa e de céu nublado, achei no chão do terreiro uma sementinha, pensei logo em plantá-la no chão molhado. O tempo passou depressa e a mocidade, chegou o povo chega a noite ao carinho da tarde. Veio morar na fazenda, uma caboclinha, graciosa, bela e meia e na flor da idade. Iniciou-se um romance entre eu e ela, na sombra aconchegante de uma paineira. Dei a ela uma rosa com muita esperança, que eu colhi de um galhinho daquela roseira. Marcamos um casamento pra o fim do ano. Pouco mais de uma semana pra o nosso edilho. Brasil Arranquei o pé de rosas da primavera e plantei na sepultura da minha amada. Todas as tardes eu molhava com o meu pranto, a roseira foi murchando e acabou em nada. A chuva se foi embora e o sol ardente matou a minha roseira e secou o meu pranto. Só não matou a saudade da carruplinha, pois eu vejo a sua imagem em todo o campo. Por isso é que eu vivo longe da minha terra, seguindo a longa estrada da minha vida. Procuro viver sorrindo, mas no entanto, eu choro ao me recordar, amada querida. O destino como sempre é caprichoso, é cheio de traições e de sonhos loucos. Tal qual aquela na roseira e a minha amada, eu pressinto que também vou morrendo aos poucos. Ai, toma banho! Bom demais, Paulinho! Nós temos que gravar uma, pelo menos uma música nós dois, hein? Nossa! Vai estourar, você vai ver só. Vamos fazer? Aquele videozinho que você postou deu 3 milhões de teledinho, o que é? 3 milhões, até eu quero agradecer a todos vocês, agradecer ao senhor, padre. Até liguei pro padre Alessandro e falei, padre, o senhor realmente é abençoado. Tive 3 milhões e 600 mil visualizações em uma postagem que eu fiz com o senhor. Qual foi aquela postagem? Que música foi? A gente tava cantando muito. Foi o Menino da Gaita que o senhor brincou e falou, ah, eu acho que você tá enganando, você canta uma música pra ver se é verdade que a sua voz é assim. Aí eu cantei um pedacinho do Menino da Gaita e postei no Instagram, TikTok e Youtube. No Youtube deu 280 mil visualizações. Tá ganhando dinheiro já, tá ganhando só. O senhor sabe que o senhor ajudou eu a pagar essa bota. Paguei a terceira parcela da bota. Então é, a bota cara é isso mesmo, né? Imagina se pagou a terceira parcela, dá pra você poder imaginar quanto custou essa bota, né? Ai meu Deus. Ô Paulo, canta um trechinho do Menino da Gaita pra nós, vai lá. Olha que lindo isso. Dá um close na viola lá, diretor, pra você ver que coisa mais linda essa música. Que coisa linda isso, ó. Era um rapaz, olhos claros bem azuis, andava só. E caminha sozinho. Ouça sua linda canção, olhos tristes no chão e caminha sozinho. Ouça da banheira tocar. Notas tristes no ar. É assim que pede amor. Vai viola, vai lá. Quero ver a viola e a sanfona. Olha que lindo. Coisa linda. Agora eu quero ver a sanfona. Dá um close na sanfona, vai lá. Toca com vontade Kevin, acorda miserável. Caramba, que sensacional. Maravilhoso, né? Música boa. Coração de papel. Eu vou pedir umas do Sérgio Reis. Pelo menos um trechinho de cada uma, que é top. Vai lá. Dá um Mi pra mim, só pra ver. Se você... Pode ser um Fá. Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao meu E sofre como é Por que fazer chorar assim A quem te ama Se você pensa em fazer chorar A quem te quer A quem só pensa em você Essa música... Outra! Outra, outra, outra que você gosta do Sérgio. Coração de papel. Você cantou Menino da Gaita. Lembra aí. Nossa! Fala, fala. Menino da Porteira. Faz. Vamos ver se a gente lembra do Sérgio Reis. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro frio De longe eu avistava a figura de um menino Que corria abre a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço Que é pra eu ficar no fim Quando a boiada passava e a poeira e a baixão Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante avocando O Brasil agora vai conhecer um pouquinho da história do Paulo Leite Como é que surgiu esse fenômeno na música sertaneja Todo mundo já sabe que ele mora em São Paulo, em Pirituba Todo mundo já sabe que ele é advogado de formação Todo mundo já sabe que ele cresceu escutando moda sertaneja Cantou junto com seu pai Que há oito anos atrás Deus levou pro céu E muitas pessoas do Brasil não sabem Por que que Paulo Leite foi esse estouro E está fazendo cada dia mais sucesso Claro que o Sérgio Reis tem uma parcela de culpa E você vai entender tudo agora o porquê Nós preparamos uma homenagem pra você, Paulo E eu quero que você assista com a gente O Brasil também vai assistir Pra conhecer um pouquinho mais da sua história Roda o VT aí, diretor Já pensou em encontrar e cantar com o seu maior ídolo? Esse foi um sonho realizado por Paulo Leite Um cantor talentosíssimo Que desde pequeno já se encantava com a marcante voz de Sérgio Reis Encantamento que se tornou inspiração em sua carreira musical E há quem diga que sua voz é idêntica à de seu artista favorito E pra alimentar meus filhos não comi Paulo Leite começou cedo sua carreira com 12 anos de idade Fez um show em Limeira, cidade de São Paulo, que mudaria sua vida O sanfoneiro Zé do Fole o convidou para ser o vocalista do conjunto Os Maracanãs, onde permaneceu por 4 anos Mas foi em 1991 que um dos sonhos de Paulo Leite se realizava Paulo gravou seu primeiro disco E fez um enorme sucesso nas rádios e TVs do Brasil Com o clássico O Canto da Araponga Apesar dos desafios que enfrentou mais tarde pelo golpe sofrido com uma gravadora Paulo Leite continuou a perseguir sua paixão pela música Mesmo após um período dedicado à advocacia Paulo Leite é um artista que tem paixão pela música sertaneja E continua a compartilhar sua arte com o público E conseguiu realizar seu grande sonho De cantar com seu ídolo Sérgio Reis A música Minha Sogra vai chegar Fez um sucesso nas redes sociais Proporcionando um momento único e gratificante para os amantes da música sertaneja E hoje é a sua vez de se inspirar com a voz marcante O carisma único de Paulo Leite Ela chega amanhã Muito bem Essa foi a nossa homenagem para você Espero que você tenha gostado Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado Que essa homenagem E finalmente você estreou um podcast Faz sua propaganda Vai lá Aproveita que são milhões de pessoas nos assistindo Quero convidar todos vocês Para nos seguirem no Instagram e no TikTok É arroba cantor Paulo Leite E no Youtube o meu canal é o Paulo Leite Onde toda semana eu tenho uma entrevista com um artista da nossa música sertaneja Foi uma entrevista, um bate-papo, muita música sertaneja E lá é o Rancho do Paulão Lá cantam os cantores de verdade Maravilha Então tá aí ó Você que segue o Padre Alessandro Campos As minhas velinhas São quase 2 milhões de velinhas me seguindo Começa a seguir agora o Paulo Leite também Tá certo? Combinado Paulo Muito obrigado a todos vocês pelo carinho E um dia desses eu quero ir lá no seu podcast Nossa, vai ser uma honra Quero que você me entrevista Vai ser bom Nossa, muito obrigado Pode perguntar tudo Nossa, que maravilha Agora aguenta a resposta Você vai perguntar Tá certo? Bom Paulo Sempre no final do nosso programa Eu gosto sempre de começar rezando E gosto também de terminar rezando Pra encerrar o programa eu quero pedir que você cante o Caboclo na Cidade Mas ainda antes de cantar o Caboclo na Cidade Eu quero dar uma benção pra você, se você me permite Amém Que é aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho de mais especial na minha vida E que eu posso te dar de presente é a benção Amém, muito obrigado Graças a Deus eu fiz 16, vou pra 17 anos de padre, de sacerdócio E uma das coisas que eu aprendi no dia da minha ordenação com meu bispo que me ordenou, Dom Osvino Ele disse pra mim assim No final de tudo, quando ele foi me cumprimentar, ele disse Nunca se esqueça que você tem o poder para abençoar as pessoas Não deixe de abençoar as pessoas Muito obrigado Então, eu estou aqui muito à vontade na minha casa Portanto, estou sem chapéu, sem bota Porque eu quis realmente fazer um programa me sentindo em casa De uma forma muito confortável Pra mostrar também pro nosso telespectador Um pouquinho da intimidade do padre Alessandro Da minha vida, da minha casa, do meu cantinho E assim desse jeito, bem à vontade, mas com todo o respeito E com todo o carinho E com toda a veneração Quero pedir a Deus que se digne através das minhas mãos Sacerdotais Abençoar você, a sua vida e toda a sua história Amém, muito obrigado Dá licença Abençoa, Senhor Este vosso filho, Paulo Leite Livrando e o protegendo de todo o mal De todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Desça sobre a vida dele A tua benção, Senhor Que o livra de qualquer circunstância do mal Abençoa a sua família Seus sonhos, seus projetos A sua carreira A sua profissão A sua realização como cantor Como músico, como intérprete Mas abençoa sobretudo como pessoa Que ele já é abençoado Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa Que você continue sendo essa pessoa incrível Cheia de luz Cheia de alegria Cheia de paz De serenidade De amor E que a sua presença Seja sempre essa presença Que traz a alegria Não somente para nós Seus amigos Mas também para todos Os seus telespectadores Seus fãs E os milhões de telespectadores Que estamos assistindo agora Desça sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre a sua casa Sobre os seus sonhos E sobre os seus projetos A benção de Deus Todo poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado Bom Estamos chegando no final do nosso programa E como sempre a gente começa E termina rezando Refletindo e cantando Sei que você está com muita inveja do Paulo Leite Porque ele acabou de receber uma benção especial agora Mas eu vou abençoar você também Antes nós vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito Vamos abrir e aquecer os nossos corações Para receber a palavra Para receber a graça E para receber Jesus Cristo Nós queremos entregar a ele hoje Neste dia de hoje Todas as nossas necessidades Queremos entregar a ele Todas as nossas necessidades espirituais E temporais Imagine que você Neste exato momento Está frente a frente Com Jesus Cristo Isso Você está frente a frente Com Jesus Cristo agora Olhe para ele Pense nele Não tenha vergonha É Não tenha vergonha de reconhecer agora O quanto que você precisa dele O quanto que eu O quanto que você O quanto que nós precisamos dele Diga para Jesus Cristo Com toda a sua fé Senhor Eu te entrego a minha vida Tudo o que eu tenho Tudo o que eu sou Eu quero Senhor Eu desejo Eu tomo posse agora Do teu amor A tua coragem Do teu perdão É Faça isso Coloque a mão no seu coração Você que está em casa Sentado aí no sofá Na cozinha Talvez cozinhando Essa é a minha Essa é a sua missão Anunciar Jesus Cristo De todas as formas Possíveis e impossíveis E eu quero anunciar Jesus Cristo Hoje na tua casa Na tua vida Aonde quer que você esteja Sim Eu quero fazer que Todos vocês Possam experimentar Que todos possam Conhecer Jesus Cristo E saber que com ele Tudo você pode Aliás Com ele tudo pode ser mudado E transformado Tem dias Que o sol Se esconde Atrás das nuvens E tudo fica nublado Não é Parece que na sua vida Nada vai pra frente Poxa vida padre Eu dou um passo pra frente Dez passos pra trás É como na nossa vida Tem dias que a alegria Não consegue aparecer Por que que não consegue aparecer? Não consegue aparecer Por conta das nuvens Das preocupações Das angústias Do dia a dia Que aparecem Em nossas vidas E que são tantas e tantas angústias Que são tantas e tantas necessidades Que são tantas e tantas preocupações Que a gente de repente se vê parado Sem saber o que fazer Mas eu quero te dizer meu irmão Que mesmo quando o sol não aparece Ele está ali Ele está ali atrás daquela nuvem Brilhando radiante E a qualquer momento Ele vai aparecer E a nossa alegria também Permanece em nós E deve ser a nossa força O próprio Jesus disse Eis que faço nova todas as coisas Por isso Em seu coração Deve ter sempre um espaço Reservado Por isso em seu coração Deve ter sempre um lugar Um lugar sagrado Onde vai permanecer a sua força Onde vai permanecer a sua alegria Que é Jesus Cristo Porque sem Ele Você não é absolutamente nada Mas com Ele Você é e pode tudo Porque diz a palavra Tudo posso Naquele que me fortalece E o que é impossível para os homens É possível para Deus Então deixe Jesus Entrar na sua casa Deixe Jesus Entrar na sua vida E fazer a diferença Que ninguém Até hoje fez E nunca fará A não ser Ele Coragem meu irmão São para as pessoas mais fortes Que Deus concede mais desafios Deus está com você Ele não te abandona nunca Ele não vai te abandonar Ele não vai te deixar Ele estará sempre com você Que Deus te abençoe Hoje e sempre Que Deus te proteja De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Aonde você estiver agora aí na sua casa Levante a sua mão Levante a sua mão direita E diga assim Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Neste dia eu te entrego a minha vida Tudo o que eu tenho E tudo o que eu sou Diga comigo Senhor Jesus Cristo Eu peço a benção para a minha casa Para a minha família Para os meus sonhos E para os meus projetos Senhor Jesus Cristo Que todo o mal No teu nome poderoso Caia por terra agora E deixa o Padre te abençoar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa Sobre os seus sonhos E sobre os seus projetos A benção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nao Paulo Leite, obrigado pelo seu carinho Obrigado Padre Santo Deus te abençoe sempre A gente não levanta aqui porque os dois é grandão Não tem jeito, fica sentado Vai sair fora do enquadramento da televisão Obrigado pelo seu carinho Vamos encerrar esse programa bem alegre, bem animado E eu quero pedir para você cantar aquela que eu gosto demais Inclusive eu regravei, que é o Caboclo na Cidade Manda bala, vai lá Viola Felipe Viola vai ajudando a gente na letra Que eu não sei, não consigo lembrar a letra toda não É muita letra Seu moço eu já fui roceiro No triângulo mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com a Isabel, minha patroa E quatro barrigudinhos Eu tinha dois bois carreiros Muito porco no chiqueiro E um cavalo ban-areado Espingarda, cartucheira Quatorze vaca leiteira E um arroz ao no banhado Na cidade, não é? Nem você sabe a letra Na cidade eu só ia Cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E no mar estava folgado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio Pra vir morar na cidade Já faz mais de doze anos Já faz mais de doze anos Que eu aqui já estou morando Como estou arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade Não é lugar de caboclo Minha filha Sebastiana Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas foi ver não tinha nada Ei Tiago Se mandou pras outras bandas Ninguém sabe onde ele anda Minha filha está abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira nem casada Agora é a sua velha Até mesmo a minha velha Já está mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando minissaia E arrancando as sobrancelhas Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou a usar pintura Credo em cruz Que coisa feia Agora voltar pra Minas Gerais Voltar pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da falhoça Eu sonho com a minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Obrigado Brasil Até a nossa próxima atração Se Deus quiser Obrigado por estar na minha casa Obrigado por permitir que eu entrasse na sua casa também Semana que vem tem mais Deus abençoe E até breve Abraço O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada Face最 rote Deixa o amor Tipo Tipo